A Universidade Popular dos Movimentos Sociais nasceu no Fórum Social Mundial de 2003 como uma proposta de educação popular. A Universidade Popular visa, por um lado, por criar uma forma em que o conhecimento científico, universitário, académico, artístico, aquilo que às vezes também se chama alta cultura, possa dialogar de uma maneira horizontal com outros conhecimentos populares, não universitários, que nascem fundamentalmente das lutas sociais, das próprias organizações sociais, das organizações do próprio artesanato que cria a sua própria arte, dos movimentos indígenas, camponeses, mulheres, direitos humanos, etc. Portanto, toda essa grande riqueza do conhecimento que se cria aqui. Mas havia uma outra necessidade a que o Fórum Social Mundial nos foi alertando e que hoje existe, obviamente, que é hoje reconhecida por todos, que é o facto de os diferentes movimentos sociais, as diferentes organizações, cada uma está a trabalhar no seu tema, cada uma está a trabalhar na sua área, cada uma desenvolveu uma narrativa, uma linguagem ou uma forma, as suas próprias bandeiras, uma forma de falar do mundo, da luta e essa muitas vezes não se compagina muito bem, não se articula muito bem com outras linguagens de outros movimentos. Ora, um objetivo fundamental que nós vimos no Fórum Social Mundial era aproveitar a diversidade para criar uma outra unidade, articulação entre os movimentos. Não é fundir movimentos e organizações, é podemos articular as diferentes lutas, porque hoje numa luta social qualquer, uma luta, por exemplo, pela água, uma luta pela terra, estão movimentos camponetes, estão movimentos de direitos humanos, estão movimentos ecológicos, estão movimentos indígenas. Podem estar movimentos de diferente ordem, cada um deles e cada uma delas organizações com os seus próprios conhecimentos. A ideia de podermos dialogar e, por vezes até, vermos interculturalmente as diferenças entre as diferentes narrativas, as diferentes linguagens, os diferentes conceitos de luta de uma sociedade emancipada, de uma sociedade melhor, uma sociedade mais digna para todos os cidadãos e as cidadãs. Portanto, a UPMS nasceu desta dupla necessidade e temos-la vinda a criar da seguinte forma, a UPMS realmente não tem uma existência física. A UPMS é virtual. Chamamos de Universidade Popular dos Movimentos Sociais e pode pensar-se a que isto é uma universidade. Não é uma universidade convencional, não é sequer uma universidade do tipo das universidades populares que são conhecidas hoje, que são de diferentes tipos, mas normalmente têm uma sede física e normalmente também elas são instituições que veiculam um certo tipo de conhecimento. Às vezes até mesmo conhecimento académico, científico, para as classes populares que não têm acesso à universidade. Não é isso a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Chamamos-lhe universidade porque quisemos ocupar o nome universidade. Nós fazemos quase uma contra-universidade. Nós não certificamos, não damos cursos de certificação. O que nós fazemos é trazer um diálogo durante pelo menos dois dias em que em sistema residencial nós juntamos um grupo de 40, 50 pessoas, um terço intelectuais, à volta de um terço intelectuais, académicos, artistas, gente com um curso, digamos, superior, por assim dizer, e dois terços líderes ou ativistas de movimentos sociais, sendo que devem ser diferentes movimentos sociais. Não apenas indígenas, não apenas mulheres, não apenas camponeses, mas uma mistura entre eles, para conversarem entre eles, para verem as suas diferenças, para verem as suas convergências, para verem os equívocos que criaram uns a respeito dos outros. E, portanto, ela funciona basicamente desta forma. Com esses dois dias, nós temos uma metodologia que podeis consultar na página, que certamente circula no vosso ecrã e, portanto, podem ver aí, nós temos uma ideia de uma metodologia que, no entanto, não é uma receita de maneira nenhuma. O que nós queremos, fundamentalmente, é fomentar o diálogo. Fomentar o diálogo não é uma universidade com aulas magistrais, ninguém vai fazer grandes apresentações. Nós acabamos com a distinção entre ensino e aprendizagem. É uma educação recíproca, é co-aprendizagem. Todos aprendemos e todos ensinamos. E, no final, nós procuramos que, no nosso debate, na nossa conversa, possa surgir algo que sirva para a sociedade no seu conjunto. Pode ser um documento, pode ser em cartas dos movimentos presentes, pode ser um mandato dos movimentos para a sociedade, para o Estado, um Estado concreto ou, enfim, até diferentes Estados. Quem é que pode organizar uma oficina? De facto, qualquer de vós pode organizar uma oficina. Nós gostaríamos sempre que isto fosse quase como uma cadeia. que quem organiza, quem assume o encargo de organizar uma oficina da UPMS, já participou numa anteriormente. Porque nós, apesar de termos uma carta de princípios e uma metodologia, nós partimos da ideia de que a Universidade Popular é uma vivência. Ou se vive ou não se vive. E quem a vive intensamente sai transformado. O que nós normalmente pedimos é que nós não temos nenhuma estrutura, digamos, diretiva ou que autorize ou desautorize. O que nós procuramos é que haja muita informação. E que, quando um grupo pretende organizar uma oficina da UPMS, se nos mande para o nosso e-mail, que também circula aí no vosso ecrã, nos mandem uma mensagem com o vosso propósito, com o vosso plano, com as temáticas que vão trabalhar, que movimentos é que procuram. E, naturalmente, podem nos pedir uma informação. E nós, a título de informação, de sugestão, não há aqui ninguém que autorize ou desautorize, nós podemos dizer que, de acordo com o que temos vindo a fazer nas outras oficinas, pode ser mais desta forma ou mais daquela forma. Mas é um processo em construção. Nós começámos as oficinas da UPMS apenas na América Latina, em vários países. Começámos na Argentina, fomos para a Colômbia, depois no Brasil. Hoje, já estamos também a caminho do Peru e de outros países da América Latina. Mas, entretanto, organizámos também em África, na Tunísia, em Moçambique. Organizámos já duas. Organizámos também em Mumbai, na Índia. E organizámos aqui na Europa, uma aqui numa pequena cidade portuguesa, em Leiria, e outra nos subúrgios de Madrid, em Alcalá de Henares. Para quê? Para fortalecer os movimentos sociais, no sentido de eles se sentirem que não estão sós, que há movimentos com que eles dialogaram consistentemente durante dois dias, que podem amanhã criar cumplicidades para outras lutas. E também não estão sós, no sentido de que há intelectuais, académicos, professores, que partilham as suas ansiedades, que trazem conhecimento, que podem também poder ajudá-los na formulação das suas ideias e na fortalecimento das suas lutas. Portanto, o PMS é uma coisa simples, é quase um ovo de Colombo, que foi criado já por um grande grupo de gente que procura aquilo que eu costumo chamar a ecologia dos saberes. Trazer vários saberes, que são académicos e não académicos, e fazer com que eles potenciem as lutas sociais por uma sociedade mais digna, melhor, mais emancipadora e mais emancipada. É esse o objetivo, é o convite permanente a que organizeis as oficinas da OPMS e desver que quando elas têm êxito sai-se dela transformado com muito mais energia para as lutas sociais. Obrigado. 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 Obrigado.